A gente continua com notícia ao vivo porque a mãe da bebê de dois meses, que foi supostamente agredida pelo pai no sul do estado, a gente falou sobre isso aqui, deu depoimento à Polícia Civil e o Rodrigo Cardoso, que está comigo aqui ao vivo novamente, tem mais informações sobre esse caso. O que você pode passar para a gente, Rodrigo? Bom, Rogério, esse depoimento durou três horas na Polícia Civil lá da cidade de Capivari de Baixo, que comanda as investigações deste caso, que realmente vem chamando muito a atenção a agressão a um bebê de dois meses de vida, na qual o próprio pai da criança é o suspeito principal de ter cometido essas agressões. Nesse depoimento de três horas que a mãe da criança deu para a Polícia Civil, ela disse que não denunciou as agressões do pai ao bebê, a menina de dois meses de vida, porque, segundo a mãe, ela sofre de violência doméstica. Ela, a mãe, sofre de violência doméstica há pelo menos quatro anos. A mãe está sendo investigada por omissão no caso dessa agressão ao bebê lá em Capivari de Baixo. Bom, neste depoimento houve então essa informação de que ela sofria violência doméstica e agora a Polícia Civil quer ouvir esse agressor de novo, quer ouvir o agressor de novo, mas não a respeito da agressão ao bebê. E sim, para saber se havia ou não a violência doméstica contra a mãe dessa criança, o que pode fazer com que ele responda também por outros crimes, além do que ele já responde, que são os casos de agressão a este bebê de dois meses de vida. Bom, a criança também deu entrada outras quatro vezes no hospital e a Polícia também quer saber as circunstâncias dessas quatro outras internações da menina, da criança, para saber se o pai tem alguma coisa a ver com essas internações, se elas foram motivo de agressão também ou não. Ou seja, também ainda está se averiguando outras internações deste bebê que segue internado no hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, cidade vizinha Capivari de Baixo. O pai está na penitenciária sul de Criciúma e foi inicialmente levado para Tubarão, mas de lá foi transferido para Criciúma porque havia a possibilidade de ser agredido dentro da cadeia, onde estava abrigado, onde estava na cadeia. Ele tinha a possibilidade de ser agredido pelos outros presos. Tamanha foi a repercussão deste caso que aconteceu na cidade de Capivari de Baixo. A avó da criança também foi ouvida pelos policiais civis, juntamente com a mãe dessa criança. Ela também prestou depoimento e agora existe a possibilidade então de ele responder por maus tratos e tentativa de homicídio. E a mãe segue então com a possibilidade de ser indiciada por omissão neste caso, que realmente vem chamando a atenção e chocando todo o estado de Santa Catarina.